Valentina, cadê Valentina? Tá aí? Bora pra casa, que eu não quero você aqui Porque quando a Jota estiver aqui, meu filho Quando a Jota bater aqui na porta Você não tá no meio da confusão Quem vai dar a polícia aqui? A Jota vai aparecer aqui Tá repetindo o nome de Jesus, hein? Bora, Valentina, vai pra lá Eu quero você aqui não, viu, Valentina? Depois a Jota aparece aí, meu amigo Aí é tiro pro outro lado, é preso, não sei o que Tá com o corpo bonito, hein? Vou ficar, rapaz, rodando Chininho, a Jota vai bater aqui Isso tudo aqui é dinheiro da Jota que tá comprando as coisas aqui A televisão, que eu não tenho dinheiro pra ter televisão Ar-condicionário botou em casa, menina Valentina, vai pra lá pra casa, Valentina Que quando a Jota chegar aqui, focando O bicho vai pegar aqui pro seu lado, viu? Tá repetindo ele não, meu amor Falha agora aqui O que é isso aqui, meu amor? O que é isso aqui? É pra que isso aqui no meio assinado da parede? É pra nascer? Oxi, pra que bota assim no meio? Que não tira daqui, meu bem, aqui, ó Não, deixa aí, cara Organização, eu falei Eu falei, organiza, tem as coisas que ele faz pra aqui, velho Olha o quanto saca ela pega até aqui, meu Olha o praíso Olha o tosso de saca até aqui embaixo, meu amigo Isso aqui não é nota de R$200,00, meu bem Isso aqui não é nota de R$200,00, meu bem Isso aqui não é nota de R$200,00, meu Xô, 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 xô Fala no mal da sua esposa, mulher A mulher é uma cobra, velho Ai, Xiquinho Bora atingir que esse horário é perigoso Lá essa hora é a hora que a Jota vem cobrar, mole Não tá vendo que essa mulher tá lá escondida do quarto? Bora, Valentina, pra casa, bora Sabe o que é uma Jota, meu bem? É a pessoa mais íntima de sua mãe Pergunte lá o que ela dizia É a pessoa que ela fala todo mundo Bora, Valentina, não quero você por aqui, não, viu? Que Jota não existe Bora, 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 bora O que, meu bem? Existe, meu amor Você vai te mostrar que ela existe, hein? Sua mãe é quem sabe, hein? Que não existe, hein? Se não tiver essa Jota bestalhada Você não tinha isso aqui tudo em casa, ó Você é bestalhada, menina? Não Oxe, olha aí Você acha que você vai começar a pôr por causa de quê? Aqui é a graça, a graça é a Jota aqui Essa pimpóquinha, ó Tá, com a mãozinha Eu não pago a Jota, miserável Fiz uma coisa A gente prefere dever a rico do que a pobre Porque rico mata logo E pobre faz se presepado, né, baby? Então Pague a Jota, moleque Que quando tiver aqui o barraco na porta Eu vou filmar, viu? Gente, pra quem não sabe Essa moça aqui Pega dinheiro pra chamar uma Jota Não paga a Jota Aí compra tudo E fica enrolando a Jota O Júlio deve estar em mais de 300 mil O cara não querendo mais cobrar Ela querendo achar com o seu já Pra ela ficar com o duro, vai Aí ela botou a feia miséria aqui em casa E é da igreja, viu, gente? É cristã, viu? Parabéns, sabe? Ai, meu bem, meu bem Fica rindo, né, meu bem? Fica rindo, olha Rindo Achando graça, hein? Eu sei que eu botei a pessoa Brocando a Jota, olha aí Tem que ir porque aqui é perigoso, filha Ela pega dinheiro na mão de a Jota, entendeu? Coisa errada Bora, 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 bora Ô, meu bem Você não sabe o preço Você está com dentro dessa casa, não, hein? Olha, Valentina, aceita Eita Que lindo, hein? Sabido, hein? Sai daqui, velho De que não é o seu nome racial, né? Ele tira direto Claro, meu bem Bora, Valentina Você está assistindo aqui na casa dela, meu bem Meu bem Minha filha aqui é perigoso Por que você chiquinha a sua esposa Não fez faculdade de... De que? De negócio de advogado, essas coisas Por quê? Porque você tem um topo bom para enrolar, viu? Que a Jota caiu nessa A Jota caiu na pessoa direta Você tem mais de três reais Sabendo que você não paga A formação me parou E a criancinha dizendo que não sabe o que é uma Jota A Jota caiu na pessoa direta A Jota caiu na pessoa direta A raspar até a tinta da parede para levar Você estuda aqui Que eu dou diria do homem Eu estou empregado Eu estou empregado Eu não puse o garço aí A gente dizem empregado assim Cheio de comida na geladeira Cheio de coisa O ventilador ligado na porta Eu vim tirador sem ninguém Estava aqui sem ninguém Energia no gato Tá a Jota trazendo Correba, meu amigo Meu amigo Vem embora daqui Aqui é a formação de quadril Bora embora Você quer Você quer ir não Você vai Eu não quero mesmo Você tomando tiro aqui não Você vai ter que ir Você vai ter que ir Mamãe Irmã, tá sonando Não Dá pepê pra irmã Pronto Irmã parou de solar Pileras Atres Vem Vem Amor Vem Vem Pileras Vem Vem in Vem Vem E aí